Meus amigos, não só vivem em mim Por viver assim nos bares bebendo Se eu bebo é pra esquecer A grande mágoa que eu estou sofrendo Há tempo eu fui um homem feliz E hoje eu sou um barrapo perdido Só Deus quem sabe Quando na vida eu tenho sofrido Abandonei a minha esposa E meus filhinhos Para seguir com os falso amigos Que só me pôs em mau caminho Hoje eu me vejo jogado na rua Ninguém de mim não tem compaixão Estou pagando o que fiz outrora Eu não mereço alcançar o perdão Música Aquela mulher que foi minha esposa Já tem outro em meu lugar Os meus pais também já mudaram E eu não sei aonde ele está Música Os meus filhinhos já não me conhecem Estão todos moços formados Música Dessa triste pecina minha Eu reconheço que fui ocupado Música 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 Obrigado.